Olá meus queridos, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 19 de junho e a gente está aqui juntos no nosso projeto Diário da Misericórdia com Santa Faustina. É muito bom ter a tua presença, a tua companhia aqui no nosso canal. Peço que você deixe o like e que você se inscreva aqui no canal. Hoje nós vamos ler e meditar com o parágrafo 1483. Foi por isso que no retiro, depois de uma longa observação da vida, decidi fixar firmemente o meu olhar apenas em vós, ó Jesus, o mais perfeito dos modelos. Ó eternidade, que desvendarás muitos mistérios e mostrarás a verdade. Nós temos então que ter este hábito de ter os olhos fixos em Jesus. Lembra da passagem do mar que Pedro andou sobre as águas? Enquanto Pedro estava com o olhar voltado para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Ter os olhos fixos em Jesus é saber que Jesus está comigo. É olhar para a cruz e ter a presença dele em todos os momentos. É olhar para uma determinada situação e falar o que Jesus faria aqui? Como ele agiria? É ter os olhos fixos nele, no exemplo que ele nos deixou, nas palavras dele, em tudo que ele nos ensinou e nos ensina. É estar com Jesus em todos os momentos do dia. Desde o acordar até o se deitar. Lembrar dele. Falar uma ejaculatória. Que nós tenhamos este hábito que tinha Santa Faustina, de ter os olhos fixos em Jesus e viver constantemente na sua presença, na sua vontade e no seu amor. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.